Na quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação à presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicito aos senhores deputados que se subscrevam. Presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições de comunicação. A comunicação, a presidência comunica aos senhores deputados que estão abertos até o dia 12 de novembro, os prazos para o recebimento de emendas aos projetos de lei nº 5.404 barra 2018, que altera a lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2019, 5.405 barra 2018, que dispõe sobre a revisão do plano de ação governamental PPAG 2016-2019 para o exercício 2019 e 5.406 barra 2018, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2019, enviadas por meio eletrônico. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a posição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.367 barra 2018, do governador do Estado, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Projeto de lei epígrafo de autoria do governador do Estado, encaminhado a essa casa, por meio da mensagem 388 barra 2018, autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do fundo do Tribunal de Contas do Estado. Publicado no Diário Legislativo em 24 de agosto de 2018, a proposição foi distribuída a essa comissão para dela receber parecer de acordo com o regimento interno da Constituição do Estado. Em obediência ao rito regimental, previsto no parágrafo 2º do artigo 204 do Regimento Interno, foi concebido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto que não foram apresentadas neste período. A proposição em análise, por objetivo, autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o valor de R$ 15 milhões, o qual se destina a atender despesas de pessoal e encargos sociais. A proposição também autoriza a abertura de crédito suplementar, em favor do Fundo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com contas até o limite de R$ 482.563,06, para atender a outras despesas correntes, até o montão de R$ 126.336,38, e investimentos até o valor de R$ 356.226,68. De acordo com o autor do projeto, o crédito suplementar, em favor do Tribunal de Contas, destina-se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais, utilizando como origem de recursos o excesso de arrecadação da receita de recursos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social, RPPS. Essa suplementação não acarretará em acréscimo ao crédito total do órgão, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado anulará este mesmo valor em favor da unidade orçamentária em cargos gerais do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, em cargos diversos do seu crédito que faz uso da receita de recursos ordinários. No que diz respeito ao crédito suplementar em favor do Fundo Contas, TCMG, o governador do Estado afirma que o valor destina-se a cobrir despesas de investimentos e outras despesas correntes de convênio firmado entre o Fundo Contas e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação da receita de convênios, acordos e ajustes provenientes da União e suas entidades e o remanejamento de recursos diretamente arrecadados próprios. Lembramos que a Constituição da República estabelece nos incisos 5º e 7º do artigo 167 a vedação de abertura de crédito suplementar, transposição, remanejamento ou transferências de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam a um reforço de dotação orçamentária insuficientemente previstas na lei do orçamento. Dispõe ainda referida a normas em seu artigo 42 que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida disposição justificada, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplinam a matéria, razão pela qual consideramos que não há ópice a sua aprovação por essa casa. Entretanto, no intuito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentamos, afinal, deixe parecer, a emenda nº 1. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.367-2018, em turno único, a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Substitua-se, nos incisos 1º e 2º, do capítulo do artigo 2º e do incisos 1º e 2º, do parágrafo 1º, do mesmo artigo, a expressão, abre aspas, no valor pela expressão, abre aspas, até o limite. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Inserce a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados com a própria análise como se encontram. Aprovado, parecer. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições desta comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presidência dos parlamentares. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.